Muito bem, Lulu! Estou orgulhosa de você! Agora, vamos colocar nossas novas fraldas reutilizáveis! Elas não são lindas? São muito lindas! Por último, mas não menos importante, temos a famosa gelatina de espinafre de churro! Sammy! Faça tudo para segurar a gelatina! Eita! Gigi, rápido! Ufa! Obrigada, Glow Pixies! Essa foi por pouco! Lulu, acho que você precisa de uma dessas! Olha só para essa mesa! São tantas comidas novas incríveis para os bebês provarem! Não vamos esquecer da parte mais deliciosa! A gelatina de espinafre! Aposto que vocês não veem a hora de provar, né? É muito delicioso! Você vai amar! Isso, Tilly! Tá vendo? Eu disse que você ia gostar... Era para este pão estar cor-de-rosa? Bebês! A gente não pode ter uma refeição sem fazer uma grande bagunça! Uau! Está delicioso! Vamos, bebês! É divertido provar coisas novas! Quando vocês provarem, vão gostar muito! Eu prometo! Sério? Um snorkel? Você ama mirtilos, Theo! Experimente só um pedacinho! Aqui vai um aviãozinho, Theo! Nada como um pão doce feito com manteiga de glitter recém saído do forno! Toma, Tilly! Tilly! Que delícia! Tilly! 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 Acho que nós comemos um pouco de mais Mas estamos muito orgulhosas de vocês, bebês Não é fácil provar coisas novas Mas vocês conseguiram Espero que isso não signifique Sim, significa exatamente isso Vamos, Glowpixies Se conseguimos que os bebês provassem nossas comidas Somos capazes de tudo Vamos, Gordon Vamos caminhar para esticar as pernas depois desse grande almoço Gordon? Gordon? Ah, não Isso é nojento Já sei Preciso ensinar você a usar o troninho Começando hoje Isso é um troninho E a partir de agora Quando precisarem fazer xixi ou cocô É só sentar aqui Facinho Ok Então você precisa sentar no troninho Ok Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais Sim, sim, muito bem, você consegue! Não, não é hora de dançar, é hora de usar o troninho! Como eu vou conseguir ensiná-los? Vocês simplesmente não entendem! Vamos, Tel! Agora é a sua vez de tentar! Ah, Siena, mas que chá da tarde maravilhoso! Não, Tilly! Sim, esses bolos são simplesmente deliciosos! Ah, muito obrigada, minhas companheiras Pixies! Vamos, bebês, vocês conseguem! Só tentem! Três fraldas cheias... Glow Pixies, preciso de ajuda! Abandonar navio! Abandonar navio! Mas que cheiro é esse? Preciso de ajuda, Glow Pixies! Estou tentando ensinar os bebês a usar o troninho, mas não tá dando certo! É, percebi! Bolhas à prova de cheiro! Que ótima ideia, Gigi! Mas não há tempo a perder! Vamos, Glow Pixies! Hora de trocar essas fraldas! Brasileira! Precisa sentar no troninho! Ah! Tá bom! Tilly! Você conseguiu! Você usou o troninho! Muito bem, querida! Vai, Tilly! Yeah! Vai, Tilly! Uau! Parece que alguém precisa de uma fralda nova! Esse barulho só pode significar uma coisa! Vamos lá, Tilly! Lulu, volta aqui! Sua fralda está tão cheia que vai estourar! Muito bem, Gordon! Lulu, eu ponho uma fralda limpinha pronta pra você! Sorte sua! Além de serem muito fofas, as fraldas são totalmente laváveis! Reutilize-as quantas vezes for preciso! Mantenha os bumbuns dos bebês lim... Quem imaginaria que essas fraldas fofas e sustentáveis seriam tão fedorentas? Ahn... Não! Não, não, não! Eca! Essas fraldas são lindas, mas dão muito trabalho. Acho que é hora de tentar algo diferente. Glow Pixies! Socorro! Tem certeza que vai dar certo? Confia na gente, Charlie. Vamos dar um jeito, Tutu. Entendeu? Tutu! Vamos lá! Vamos dar um jeito, Tutu! Era uma vez um ursinho chamado Teddy. Teddy estava ficando muito grande para usar fraldas. Já era hora dele começar a usar cuecas de ursinhos grandes. E de começar a fazer xixi e cocô no troninho. Certa manhã, depois do café, Teddy sentiu algo estranho na barriguinha. Isso mesmo, Lulu! Teddy precisava fazer cocô. Mas em vez de fazer nas suas cuecas novas, ele fez no troninho. Vai, Teddy! Faça seu cocôzinho! Vai, Teddy! Faça seu xixizinho! E agora, quem quer fazer igual ao Teddy? Tire, princesa, fazer cocô! Não! Lulu, faça xixi no troninho! Opa! Desculpa, Lulu! Quer fazer cocô no troninho, Theo? Vai, Teddy! Faça seu cocôzinho! Vai, Teddy! Faça seu xixizinho! Epa! Tem certeza que não há nada que podemos fazer com esse cheiro? Parabéns, Lulu! Seu primeiro dentinho nasceu! Vamos fazer uma festinha para o Memo... Ai! O que houve, Lulu? Você não está animada com seu primeiro dente? Acho que sei o que vai fazer você entrar em clima de festa! Que tal umas coceguinhas? Ai! Ai! Lulu, isso dói! Lulu, cuidado! Não faça isso! Lulu! Lulu! Não! Lulu, por favor! Preciso saber qual é o problema! Passou, passou, passou... Tá tudo bem... Ai! Glow Pixies! Socorro! Nada como um dia no spa para me fazer relaxar... Você tem razão, Gigi! Ei, Tammy! Onde está sua máscara facial? Ah, eu não encontrei a minha, mas estou dando um jeito! Ai, sim! Glow Pixies! Socorro! Hora de fechar o spa, Glow Pixies! Acho que a Charlie precisa de nós! E parece ser um problemão! Ah, acho que tem um besouro na minha máscara! Charlie! O que houve? Estão brincando de esconde-esconde? Porque eu consigo ver vocês! É a Lulu! O primeiro dente dela nasceu e ela está mordendo tudo! Nossa! Talvez o dente dela esteja dolorido e ela esteja irritada por isso! Pode ser! Mas nem posso me aproximar para conferir! Parece sério! Acho que a Lulu precisa ir ao dentista! Oh, não precisa ter medo do dentista, Lulu! Ele vai cuidar do seu dentinho! É verdade! Vamos mostrar a vocês! Tudo bem! Mas alguém quer brincar de dentista? Olha! Olha! O que você quer? Não precisa ter medo! Tem muitos dentes! E muita cebola! Abre o bocão e diga... Está ótima, Chille! Tudo bem! Agora já pode parar! Ah! Estou vendo algo lá atrás! Tcharam! Obrigada, Tel Ah, Gigi? Desculpa, é que é tão confortável Eca, bafo de cachorro Está pronta para sua vez, Lulu? Bem, é por isso que você está irritada Parece que você tem dois dentes novos Não se preocupe, tenho algo perfeito para ajudar E sabe qual é a melhor parte de ter dentes novos? A fada do dente vai te visitar Você precisa cuidar bem dos seus lindos dentinhos Isso aqui é por ter sido uma paciente tão corajosa Obrigada pela ajuda, Pixies Não sei o que faria sem vocês Sem problema Acho que outra pessoa poderia usar uma escova de dentes Mordon, volta aqui! Vejam isso, bebês Muita gentileza sua, Lulu Mas ainda não preciso do monitor médico Se não der certo de primeira Temos que tentar de novo, né? Ah, ah, ah Eu pensei que a bola entraria no gol Não, não eu Obrigada, Tilly Acho que agora vai dar certo Já deu! Ah, ah Ah Semi Agora você precisa ficar quieta e deixar sua asa sarar, ok? Eu estou bem, eu já disse Semi, ô, Pig Semi, ô, Pig Semi, ô, Pig Siena, Gigi Vocês estão bem? Ai, ai, ai É impressão minha ou Isso parecia ser a Tilly? Não sei Não estou conseguindo ouvir nada Com certeza esse choro foi da Tilly É melhor irmos logo Semi, não Sua asa Você precisa descansar, Semi Deixa que eu resolvo isso Poder da Semi Semi Charlie Charlie Pode nos ouvir? Gigi É Você Ei, ei Vá com calma, Charlie Precisamos ter certeza que não está machucada Doutora Lulu Ah Ah Oh Uh 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 Ai Oh, não Semi O que foi? Ah, nada demais É que eu machuquei minha asa mais cedo e ainda está um pouco dolorida Oh Oh Obrigada, Lulu Está muito melhor Vai com tudo, Charlie Se não der certo de primeira Continue tentando Uh Oh Uh Uh Ah Isso pede um Abraço, Kolek προ Ah! Baby Alive now! Uh! Uh! Luf! Uh! 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 Ei! O que está acontecendo aqui? Uh! Não! Não, 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 não! Uh! 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 Bebês! Deve ter sido muito assustador! Não se preocupe! A doutora Charlie está aqui! Uh! 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 Temos que verificar se sua cabeça está bem! Uh! 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 que isso resolve. Não podemos esquecer do remédio. Ok, Lulu. Deixe-me ver esse cotovelo. Ai, dó dói. Eu sei que está doendo, Lulu. Tudo bem se eu der uma olhada? Vai demorar um pouco, mas as coisas vão melhorar, Lulu. Já sei de algo que vai ajudar. Acho que já chega de dodós por hoje, né? Sim, por favor. Quer dizer, não, obrigada. Bom, a opção que significa sem mais dodós. Olha só que bebês corajosos. Curativos, talas, faixas e vocês continuam sorrindo. Estão vendo? Os dodós não são para sempre. E sabe qual é a melhor cura para os dodós? Glowpixis, acho que é hora de voar. Sim, vamos logo. Poder das flores. Não, Gordon, cachorro sapeca. Gatinha, volta aqui. Sejam bonzinhos com as Glowpixis. Elas são nossas amigas. Gordon, não. Ei, vocês dois. Hora de brincar lá fora, sapequinhas. Bem, parece que a doutora Charlie tem mais alguns pacientes nesta tarde, não é, bebês? Quem quer brincar? Dispa! Eba! Revinha! O que foi, Tilly? Você quer brincar de outra coisa? Podemos fazer isso. Eu posso fazer um foguete bem rápido. E... Pronto! O que acham? E você, Tel? O que você gostaria de brincar? Uma história! Ótima ideia, Tel! Tudo bem, não chorem. Olha só, tenho certeza que dá pra fazer as três brincadeiras aqui. Sério? Vai ser moleza. Pedra, papel e tesoura já! Pedra, papel e tesoura já! Tilly! Cuidado! Pedra, papel e tesoura já! E Siena é a vencedora! Lulu, seja boazinha! Isso significa que teremos cookies para a sobremesa! É! Cookies! Espera aí! Pensei que você queria cupcakes! Ah, eu não ligo! Eu amo jogar pedra, papel e tesoura! Vai! Parece que os cookies vão ter que esperar! Cada um quer brincar de algo diferente, é um desastre! Gordon, para com isso! Vamos precisar de muita mágica para isso! Vamos lá, Pixies! Ah! 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 Ok, bebês! Acho que tem uma forma de todas brincarmos juntos! Mas primeiro... Vamos precisar de algumas fantasias! Ah! Agora os toques finais! Ah! 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 Que ideia, Tilly! Pixies! Era uma vez... Três bebezinhos espaciais! E mesmo eles sendo muito diferentes, sempre se divertiam muito juntos! Ah! Mas um dia, o terrível cachorro espacial tentou roubar o dente mágico deles! Gordon! Não! Solte isso! Bem, eu diria que a missão está cumprida! E viveram felizes para sempre! a missão está cumprida! E aí... Todo o terrível cachorro espacial... Glowpixies! Bebe... ... Conseguimos, bebês! Vejam só nossas decorações de... Ah, não! De novo, não! Não, 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 não! Tudo bem, Tilly! Vamos lá, bebês! Vamos tentar de novo! Está perfeito, bebês! A Operação Papai Noel está em ação! Este ano, com certeza, vamos conseguir uma foto do Papai Noel entregando presentes! Vejam, bebês! A Tilly pensou em tudo! Podemos tirar fotos do Papai Noel de qualquer ângulo! Ele não vai fugir dessa vez! Ah, não! Theo, você está tremendo! Espero que você não esteja adoecendo, especialmente na noite de Natal! Não se preocupe, vou fazer você se sentir melhor logo, logo! Ah, não! Theo, você está queimando de febre! Espero que você não... Esteja gripado! Ah, não! Mumu, você está com febre! Aqui, Tilly, um pouco de sopa vai fazer você melhorar! Acho que você tomou sopa o suficiente! Prontinho! Bem aconchegado e confortável! Descansem um pouco, ficarei acordada para tirar a foto do Papai Noel! Pelo menos, não estou... Tilly! Doente! Não se preocupe, bebês! Garanto que não irei cair no sono! Estou com a câmera! Enquanto que você não se preocupe, bebês! Ah não, caímos no sono! Será que perdemos o Papai Noel? Ele veio! O Papai Noel esteve aqui! Ai, me desculpem por não ter tirado a foto do Papai Noel pra vocês. Vamos tentar de novo no próximo Natal. Ah! Bebês! Vejam! Papai Noel! Não está linda, bebês? Uma árvore de Natal perfeita! Boto! Gatinha! Não se aproximem da... Árvore de Natal! Não se preocupem, bebês. Podemos consertar isso. Era para ficar perfeita! Sinto muito, bebês! O Natal está arruinado! Ah, Tilly, você é muito gentil em ajudar, mas... Precisamos praticar a nossa aterrissagem. Normalmente tem tanta fumaça. Ah, só estamos enferrujadas. Só isso. Quem... Quem são vocês? Nós somos as Estrelagens. Me chamo Doce Luna. Me chamo Bela Brilhante. E eu sou a Skylar Celeste. Muito prazer. Estávamos passando pela Terra com a nave Estelar e ouvimos um pedido de ajuda. Vocês são do espaço? Ah, parece que a sua nave quebrou. Não é uma nave. É uma árvore de Natal. Nós a decoramos e era para estar perfeita. Mas Gordon e Gatinha a derrubaram. Ei, não precisa ficar triste. Pelos meus cálculos, podemos deixar essa árvore perfeita de novo em dois tempos. Mas como? Todas as decorações quebraram. Com uma ajudinha das Estreletes e muita imaginação. O que acham, bebês? Vamos ser criativos. Ah, temos... Vejam quantas engenheiras. Têm notas fascinantes. Isso vai ser uma bagunça. Ah, eu amo bagunça. Vamos precisar de cola. O que precisar, nós temos. Ah, ficou lindo. Prontinho. Novinho empolhado. Ficou melhor ainda. Ótimo. Papel. Tcharam. Uau. Quem é o menino mais lindo? Hum, acho que preciso de ajuda aqui. Olha, Lulu. É um azevinho. Ops. Péu. Péu. Só um pouquinho de poeira estelar para dar um brilho. Pronto. Bem perfeito, hein? Ficou melhor que perfeito. Só queria ter algo para colocar no topo. Oh. Boa ideia, Tilly. Eu amei. Obrigada, Estreletes. Espero que não se importe, mas... Eu dei uma modernizada na sua árvore de Natal. Oh. Ok, bebês. Quem está pronto para brincar na... Neve. Bebês? Estão bem? Ok. Quem está jogando bola de neve, apareça. Onde quer que você esteja. Ah. Oiê. Ah. Cuidado, Pebês. Ah. Ahaha! Ahaha! Ah! 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 O que é isso? Neve! Não! Foi muito divertido! Aposto que vocês adoraram a batalha de bolas de neve, né, bebê? E você, Princesa Ellie, você tem um arremesso e tanto, hein? Também se divertiu muito? Princesa Ellie... Oh, não! Onde você está, Princesa Ellie? Glow Pixies! Socorro! Princesa Ellie! Onde você está? Olá, Princesa Ellie! Bebês, acharam? Já procuramos por todo o jardim, Charlie! Nem se mal dela, Charlie! Estou preocupada com ela! Onde ela poderia estar? Talvez esteja bem... Sinto muito, Charlie! Ela também não está lá! Ei! É o sapato da Princesa Ellie! Onde você encontrou isso, Gordon? Ótima ideia, Tilly! Siga o rastro do Gordon! Siga o rastro do Gordon! congelando! Socorro! O que vale é a intenção, Theo! Hum, esse vento frio pede uma magia quentinha. Não acha, Didi? Estávamos tão preocupados com você, Princesa Ellie. Que bom que está bem. Acho que nunca vou me acostumar com isso. Baby Alive! Bebês, eu vou para minha aula de balé. Se comportem enquanto estiver fora, ok? Eles vão ficar bem, Charlie. Não se preocupe. Tchauzinho, bebês. Tchau, Glow Pixies. Tchau, tchau. Hora da festa! Isso mesmo, bebês! Vamos dançar! Somos pequeninos, mas temos muito gingado para fazer uma grande festa. Façam uma dancinha e batam as palminhas. Façam, façam, façam. Façam uma dancinha, façam uma dancinha, façam uma dancinha. Gigi, eu encolhi os bebês! O que faremos? Charlie vai voltar da aula de balé logo, logo. Calma, é só a gente fazer com que eles voltem ao normal agora. assim que acharmos onde eles estão. Bebês! 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 Eles têm que estar em algum lugar. Isso não é nada bom. A Charlie vai voltar a qualquer momento. Bebês! Bebês! Não vamos entrar em pânico. Precisamos de um novo plano. Você tem razão. Mas o que faremos? Eu não faço a menor ideia. Alguém nos ajude! Agora não, Gordon. Temos que encontrar os bebês. Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão. Gordon, estava tentando nos dizer o tempo todo. Bom garoto. Oi, bebês! Estou de volta! É melhor resolvermos isso logo! O que está acontecendo aqui? Ah... Nada. É só uma festinha, não é, bebês? Ah... E aí... Eu vou ir embora. Ah! Vocês são os bebês mais bagunceiros da história de todos os bebês! Que penteados são esses bebês? Vamos, bebês! Já tá na hora de irem para a cama! Bebês! Essa noite eu tenho ajudantes especiais! Tcharam! As Glow Pixies! Elas vão me ajudar com os quatro para dormir! Mas, Charlie, o que seriam os quatro para dormir? Oh! Que ótima pergunta, Siena! Os quatro para dormir é isso aí! Toda noite ativar banho, escova, livre, cama! Toda noite ativar banho, escova, livre, cama! Para começar, é preciso se lavar! Pois depois de brincar o dia inteiro, é possível ter comida até no seu cabelo! Então vamos começar a hora da limpeza! Entre na banheirinha com a água bem morninha! Os quatro para dormir é isso aí! Toda noite ativar banho, escova, livre, cama! Com muita calma, não precisa se apressar! É isso aí! Tá na hora de escovar! Escovando direitinho, de um lado para o outro, os dentinhos vão brilhar! Os quatro para dormir é isso aí! Toda noite ativar banho, escova, livre, cama! Tá na hora de um, dois ou três livrinhos! Vamos lá, vamos ler até adormecer! Os quatro para dormir é isso aí! Toda noite ativar banho, escova, livre, cama! E o coelhinho foi pulando para a floresta mágica! Fim! Agora estamos prontos para a última parte, bebês! Hora de ir para a cama! Os quatro para dormir é isso aí! Toda noite ativar banho, escova, livre, e... E cama! Charlie, bebês! Precisamos da sua ajuda! Me desculpem, bebês! Deixe-me cuidar disso! Foi uma entrada triunfal! Peraí, Glow Pixies! Eu escutei vocês dizerem que precisam da nossa ajuda! Olá! Quem é essa fofurinha? É a princesa Ellie! Por causa dela, precisamos de ajuda! Isso mesmo! Ellie também é de Chimworth Forest! E na noite passada, houve uma grande tempestade! Os galhos caíram por todo lado! Está uma bagunça! Pensamos que talvez a Ellie possa brincar aqui com você e os bebês, enquanto ajudamos na limpeza! Claro! O que acham, bebês? Parece divertido, né? Vamos lá, princesa Ellie! Aqui estão as coisas dela! Apenas a chupeta, o prato e o copo especiais dela! Obrigada, Charlie! Já já voltamos! Vamos, Ellie! Hora de brincar! E aí? Apenas a chupeta! Apenas a chupeta! E aí? Apenas a chupeta! Apenas a chupeta! Legal, bebês! Olha só que fotos lindas! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Nã-nã-nã-nã-nã! Nã-nã-nã-nã-nã! Bebês, hora do lanche! Ah, não, Ellie! Você bateu sua cabeça? Oh, deixa eu te dar um abraço! Uma Little Pixie me contou que alguém ama morangos! Um pra Tilly, outro pra Lulu! Não se preocupe, Theo! Não esqueci de você! E outro pra Ellie! Oh, Tilly! Não se preocupe, vou encontrá-lo! Aham! Achei! Aqui, Tilly! Ok, ok! Você pega esse e eu darei outro a Ellie! Que legal da sua parte querer dividir, Tilly! Ei! Acho que eu mereço isso! Tilly, nós não jogamos comida! Oi, Clow Pixies! Ellie com certeza se divertiu muito hoje! Ah, não! Hora de ir para casa, Ellie! Não chore, Princesa Ellie! Você pode vir brincar aqui outro dia! Vamos dar tchau aos bebês! Uau! Você viu isso? Ellie simplesmente cresceu! Ah! Hum? Bá! Baby Alive! Ah! 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 Aqui, Teuzinho! Oh! Você ajudou muito hoje, Princesa Ellie! Sim! Esses centímetros extras são muito úteis! Opa! Mega, Tilly! Cuidado! Você vai... Tilly, você está bem? O que você estava tentando fazer, fofinha? Ah! Entendi! Você também quer ser alta, né? Como a Princesa Ellie! Mas você é perfeita do jeitinho que é! A Princesa Ellie só está alta porque ela é uma princesa mágica! Ok, ok! Não chore, Tilly! Talvez eu possa fazer algo! Pelo menos até a Charlie voltar! Tilly, cresce! Tilly, cresce! Ah! Blue Pixies, é só impressão minha ou a Tilly ainda está crescendo? Uh-oh! Isso pode ser um problemão! Não entre em pânico! Vou reverter o encanto com outro beijo! Ok, Tilly, está na hora de voltar ao normal! Deixe esses biscoitos aí e... Tilly! Não! Não! Uh! Cuidado! Tilly! Vamos, Tilly! É hora de encolher de volta! Tilly! Deixa eu te dar um beijo encantado! Tilly! Ajuda! Interessante! Não era pra ela ficar tão alta! Não conseguimos chegar perto pra reverter! Bem, ela tem que descer de algum jeito! Nossa! É uma pena que não queira descer, Tilly! Porque nós vamos tomar um chazinho! Ah! Eu trouxe bolo e um novo livro de histórias pra gente ler! Queria que se juntasse a nós, Tilly! Acho que você vai amar esse livro! Uau! Quer comer o bolo? E aí? Vá? 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 Você vai ser morto! O Bolo! O Bolo! Ah! Oh! Chili! Deixe-me ajudar! Ah! Espero que estejam com fome! Uau! Que visual! Interessante, Chili! Aqui! Qual é o problema, Chili? O que há com você hoje? Ah! Preciso de ajuda! Clow Pixies! Eu não disse nada disso! Eu disse! Clow Pixies! Preciso de ajuda! Parece que a Chili precisa de ajuda! Vamos lá! Não sei o que tem de errado com a Chili! A fralda dela está limpa! Ela não está com fome e nem doente! Ela fica fazendo movimentos estranhos com a cabeça! Chili! Eu posso dar uma... Olhadinha no seu cabelo! Estou vendo que um lindo cachinho se soltou! Posso apostar que ele incomodou você o dia inteiro! Tudo bem, Chili! Seu cabelo só precisa de um pouco de amor! Oh! Já sei o que fazer! Respire, Chili! Está tudo bem! Foi só um cachinho que se soltou! Mas nada que uma boa lavadinha não resolva! Quando seu cabelo te deixar triste, cuide bem dele! Com amor, paciência e carinho! E não esqueça de brincar! Hora de enxaguar! Ah! Ah! Hora de pentear! Hora de arrumar! Quase lá! Todo tipo de cabelo é lindo! Só precisa cuidar dele! Obrigada pela ajuda, Glow Pixies! Ficamos felizes em ajudar! Acho melhor eu limpar as coisas antes que... Bebês! Ele chegou! Yeah! Vocês foram escolhidos para adotar um cachorrinho! Eles nos escolheram! Eba, 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 eba! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Olhem, bebês! É o nosso cachorrinho! Ele é muito lindo! Lindo! O que foi, Tilly? O que foi, Tilly? Qual é o problema? O que foi, Tilly? O que foi, Tilly? Aqui diz que ele chega hoje! Hoje! Mas ainda não estamos prontos! Não temos uma caminha para ele! E não temos nação para filhote! Isso mesmo, Lulu! Uau, uau! Muito bem! Mas essa sala não está nem um pouco preparada para um cachorrinho! Ele vai comer todos os livros! Cachorrinho sapeca! Então, não! Comer todos os sapatos! Cachorrinho sapeca! E ele vai quebrar nossas coisas! Volta aqui! Talvez não devêssemos adotar um cachorrinho! Por favor, por favor! Por favor, por favor, por favor! Eu não sei o que fazer! Glow Pixies! Socorro! Ah, não! Você parece tristinha! Deixa eu te ajudar! Pronto! Acho que... Glow Pixies! Socorro! Ei, espera um pouquinho! Parece que o seu jardim teve uma boa ideia! Nós temos que ir! Nós ajudaremos você a pegar suas flores mais tarde, Sienna! Agora precisamos ajudar a Charlie! Vamos voar! Está tudo bem? Não! Nosso cachorrinho vai chegar hoje! E não tenho mais certeza se deveríamos adotá-lo! Não temos nada pronto! Um cachorro dá muito trabalho! Mas não se preocupe, Charlie! Podemos ajudar! Acho que tudo o que você precisa é um pouco de prática! Todo filhote precisa de algumas coisas para estar feliz e seguro, não é, Cãozinho? Um filhote feliz precisa de comidinha... Um ambiente seguro... Com brinquedos divertidos para ele brincar! Eles precisam de muito, muito amor e carinho! E muito descanso! De novo, você deve ter um papel再es... Ah, bomurrectioniro! Não, mas não são várias! Não, mas não é só para estar feliz e me deixando um papel! Feito de novo, eu já sabia que ele ia passar da filha! Foi um papel e me lembrasse! De novo, você fez um papel reconciliado? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tem certeza que quer deixar a cama do Ed no chão, Lulu? Não, Gordon! Esse é o ursinho da Lulu! Solte-o agora! Você pode continuar! Cuidado! Cuidado! Não adianta! O Gordon pensa que estamos brincando! Quase! Conseguimos! Precisamos de ajuda! Glow Pixies! Ajuda! Parece que a Charlie precisa de nós! Botarmos os corações sorridentes! Oi, Charlie! Qual é o problema? Ai! Eu acho que achamos o problema! Gordon pegou o Eddie! Ele é o ursinho preferido da Lulu! Mas o Gordon corre muito rápido! Ele pensa que tudo é uma brincadeira! Está tudo bem, Lulu! Esse cãozinho sapeca só precisa dar um tempo! Tive uma ideia brilhante! Ah, nova brincadeira! Essas bolhas de sono mágicas vão ajudá-lo a tirar uma soneca! Missão cumprida! Ah, não! Tarde demais! Espera aí! Acho que podemos resolver isso! O que você acha? Hum... 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 Eddie! Pronto! Agora o Gordon não vai mais conseguir alcançá-lo! E Lulu, da próxima vez lembre-se de não deixar suas coisas no chão! Deixe-as guardadas em segurança! Não, 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 não! Bebês! Gordon! O que é isso? Coitadinha! Vamos dar um pouco de leite pra ela. Gordon! Não! Parem aquele cachorro! Gordon! Mal criado! Gatinha! Ah, não! Aqui, gatinha! Aqui, gatinha! Coelho! Não adianta! Ah, ah! Galinha! Eu não consigo alcançar! Esse é um macaco! Glow Pixies! Preciso de ajuda! Olha! Um elefante! Bem, parece que a Charlie precisa de uma ajudinha. Vamos lá, Glow Pixies! Oh, olha! Uma gatinha! Ah, não! Ela está com medo! Queremos cuidar dela, mas ela está num lugar muito alto para alcançarmos. Está com medo de descer! Bem, antes de mais nada... E se a gente facilitar um pouco pra você... E se a gente facilitar um pouco pra você? Espera, eu sei o que gatos amam! Um pouquinho de Glitter Nip! Vamos, Poupinha! Você consegue! Só mais um pouquinho... Oh, que fofa! Agora ela precisa de um nome! Hum, vamos chamá-la de Estrelinha! Lulu, devemos jogar bola lá fora! Não dentro de casa, lembra? Tilly! Suas mãos estão imundas! Vamos logo lavá-las! Catel! Tirar meleca do nariz é nojento! Use um lenço, por favor! Tilly, olha essa bagunça! Lulu, cuidado! Você está bem? Tchau! 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 Já volto com seus hambúrgueres de vegetais, bebês! Isso é que eu chamo de um estilo espumoso, não é? Não, bebês! Eu disse hambúrgueres de vegetais! E não hambúrgueres de meleca! Uau! É enorme! Isso é nojento! Eca! Já chega, bebês! Temos que fazer algo em relação a esses maus hábitos! Eu amei! Glow Pixies! Glow Pixies! Socorro! Acho que a Charlie precisa de ajuda! Mas não podemos ir assim! É pra já! Vamos lá, Glow Pixies! Vamos voar! Ainda bem que vocês chegaram, Glow Pixies! Os bebês estão jogando bola dentro de casa! Não estão lavando as mãos sujas! Estão tirando meleca do nariz! Já tentei de tudo para eles pararem! Não se preocupe, Charlie! Sabemos como ajudar os bebês a perder esses maus hábitos! E aí? É! E aí? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Muito bem bebês Vocês trabalharam duro para perder os maus hábitos Por isso merecem Um dia de pá Muito bem, Tilly Estou muito orgulhosa de você Nada de tirar mais meleca, Pell Agora você só vai jogar bola lá fora Certo, Lulu? Isso, sem maus hábitos nesta casa Gordon, é a cama Bem, quase sem maus hábitos Ei bebês Prontos para festejar Ah, você não precisa ter medo, Theo É apenas uma decoração de festa Viu? Sammy, você acha que trouxemos coisas demais para a festa? Claro que não A gente tem que caprichar no dia dos mortos Não esqueça dos doces Uou, Sienna Sparkle Essa é a maior caveira que eu já vi Glow Pixies, é grande demais para comer Assim vão passar mal É verdade, mas vai ficar incrível na festa É melhor terminarmos a decoração antes que Charlie volte Então podemos fazer brincadeiras Vamos lá, Pixies Estou vendo tudo, Tilly Você quer uma coroa de flores para a festa, né? Venha comigo, senhorita Essas guirlandas são super festivas Bom trabalho, Tilly Estou vendo tudo, Tilly Uou, como isso foi parar aí? Ai, pessoal Olha a hora A Charlie vai voltar a qualquer momento E ainda tem muito o que fazer Vamos lá, Glow Pixies Se trabalharmos juntas, vamos conseguir Pelas minhas asas, ela vai falar a primeira palavra Você precisa trocar a frada? Oh, eram só gases Oh, eram só gases Estou de volta Wow, as decorações estão incríveis Sim, os bebês nos ajudaram a deixar tudo pronto Então vocês com certeza merecem uns docinhos Aqui estão mini caveiras de açúcar Glow Pixies Qual é o problema, bebês? Não querem? Oh, oh, Glow Pixies Socorro Bom trabalho Pixies Agora podemos brincar um pouco Talvez as brincadeiras fiquem para o próximo ano Pelo menos estamos celebrando juntos E isso é o que importa Quem quer um delicioso pão de morto? Doces atravessoras Doces atravessoras E essa é a Princesa Ellie E agora é a hora da fantasia Yahoo Yeah Yay! Wow! Auxa! Não, não. Princesa Ellie, você está bem? Parece que doeu muito. Deixa eu te ajudar, Theo. Vem cá. Oh, Lulu. Que tal um cafuné? Vamos lá, bebês. Não vamos brigar por causa das fantasias. Todo mundo vai ter sua vez. Já que a Princesa Ellie é nossa convidada, ela pode vestir o tutu primeiro. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. 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 Está viva! Está viva! Ok. Quem está pronto para doces ou travessuras? Prontos? Ok, bebês. Quem está pronto para brincar na... Bebês? Estão bem? Ok. Quem está jogando bola de neve, apareça. Onde quer que você esteja. Oiê! Cuidado, bebês! Cuidado, bebês! Certo! 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 Oh, yeah! Nevi! Não! Foi muito divertido! Aposto que vocês adoraram a batalha de bolas de neve, né, bebê? E você, Princesa Ellie, você tem um arremesso e tanto, hein? Também se divertiu muito? Princesa Ellie... Oh, não! Onde você está, Princesa Ellie? Glow Pixies, socorro! Princesa Ellie, onde você está? Olá, Princesa Ellie! Bebês, acharam? Já procuramos por todo o jardim, Charlie! Nem sinal dela, Charlie! Estou preocupada com ela! Onde ela poderia estar? Talvez esteja bem... Sinto muito, Charlie! Ela também não está lá! Ei! É o sapato da Princesa Ellie! Onde você encontrou isso, Gordon? Ótima ideia, Tilly! Siga o rastro do Gordon! Ai, eu sou do caralho! Princesa Ellie! Que bom que te encontramos! Estávamos tão preocupados! Ah, não! Ela está congelando! Socorro! O que vale é a intenção, Tel! Esse vento frio pede uma magia quentinha! Não acha, Didi? Estávamos tão preocupados com você, Princesa Ellie! Que bom que está bem! Acho que nunca vou me acostumar com isso! Bebês, eu vou para minha aula de balé! Se comportem enquanto estiver fora, ok? Eles vão ficar bem, Charlie! Não se preocupe! Tchauzinho, bebês! Tchau, Glow Pixies! Tchau, tchau! Hora da festa! Isso mesmo, bebês! Vamos dançar! Somos pequeninos, mas temos muito gingado! Para fazer uma grande festa! Façam uma dancinha e batam as palminhas! Façam, façam, façam! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Ah! Gigi, eu encolhi os bebês! O que faremos? Charlie vai voltar da aula de balé logo, logo! Calma! É só a gente fazer com que eles voltem ao normal agora! Assim que acharmos onde eles estão! Bebês! Bebês! Ah, dá! Bebês! Eles têm que estar em algum lugar! Isso não é nada bom! A Charlie vai voltar a qualquer momento! Bebês! Bebês! Não vamos entrar em pânico! Precisamos de um novo plano! Você tem razão! Mas o que faremos? Eu não faço a menor ideia! Alguém nos... Ajude! Agora não, Gordon! Temos que encontrar os bebês! Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão! Gordon estava tentando nos dizer o tempo todo! Bom garoto! Oi, bebês! Estou de volta! É melhor resolvermos isso... Logo! O que está acontecendo aqui? Ah... Nada! É só uma festinha! Não é, bebês? Não é, bebês! Vocês são os bebês mais bagunceiros da história de todos os bebês! Que penteados são esses bebês? Atchim! Hã? 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 Vamos, bebês! Já está na hora de irem para a cama! Bebês? Essa noite eu tenho ajudantes especiais! Tcharam! As Glow Pixies! Hã? Elas vão me ajudar com o... Com os quatro para dormir! Hã? 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 O que seriam os quatro para dormir? Oh, que ótima pergunta, Siena! Os quatro para dormir? Os quatro para dormir é isso aí! Os quatro para dormir é isso aí! Os quatro para dormir é isso aí! Toda noite ativar banhos, escova livre e cama! Com muita calma, não precisa se apressar! Hã? 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 Ah, não! Theo, você está tremendo! Espero que você não esteja adoecendo, especialmente na noite de Natal! Não se preocupe, vou fazer você se sentir melhor logo, logo! Ah, não! Theo, você está queimando de febre! Espero que você não esteja gripado! Ah, não! Mumu, você está com febre! Aqui, Tilly, um pouco de sopa vai fazer você melhorar! Acho que você tomou sopa o suficiente! Prontinho! Bem aconchegado e confortável! Descansem um pouco, ficarei acordada para tirar a foto do Papai Noel! Pelo menos não estou! Doente! Não se preocupe, bebês! Garanto que não irei cair no sono! Estou com a câmera! Bem aconchegado! Ah não, caímos no sono Será que perdemos o Papai Noel? Ele veio, o Papai Noel esteve aqui Me desculpem por não ter tirado a foto do Papai Noel pra vocês Vou nos tentar de novo no próximo Natal Bebês, vejam! Não está linda, bebês Uma árvore de Natal perfeita Barton, gatinha, não se aproximem da... Árvore de Natal! Não se preocupem, bebês Podemos consertar isso Era para ficar perfeita Sinto muito, bebês O Natal está arruinado Ah, Tilly, você é muito gentil em ajudar, mas... Precisamos praticar a nossa aterrissagem Normalmente tem tanta fumaça Ah, só estamos enferrujadas Só isso Quem... Quem são vocês? Nós somos as Estreletes Me chamo Doce Luna Me chamo Bela Brilhante E eu sou a Skylar Celeste Muito prazer Estávamos passando pela Terra com a nave Estelar E ouvimos um pedido de ajuda Vocês são do espaço? Ah... Parece que a sua nave quebrou Não é uma nave É uma árvore de Natal Nós a decoramos E era para estar perfeita Mas Gordon e Gatinha a derrubaram Ei, não precisa ficar triste Pelos meus cálculos Podemos deixar essa árvore perfeita de novo em dois tempos Mas como? Todas as decorações quebraram Com uma ajudinha das Estreletes E muita imaginação O que acham, bebês? Vamos ser criativos Ah, temos que jogar Vejam quantas engenhotas fascinantes Isso vai ser uma bagunça Ah, eu amo bagunça Vamos precisar de cola O que precisar, nós temos Ah, ficou lindo Prontinho Novinho em folha Ficou melhor ainda Tchau Tchau Votem Tchau Tchau Olha, Lulu! É um azevinho! Ops! Péu! Só um pouquinho de poeira estelar para dar um brilho! Pronto! Bem perfeito, hein? Ficou melhor que perfeito! Só queria ter algo para colocar no topo! Boa ideia, Tilly! Eu amei! Obrigada, Estreletes! Espero que não se importe, mas... Eu dei uma modernizada na sua árvore de Natal! Baby Alive! Charlie! Bebês! Precisamos da sua ajuda! Me desculpem, bebês! Deixe-me cuidar disso! Foi uma entrada triunfal! Peraí, Glopixies! Eu escutei vocês dizerem que precisam da nossa ajuda! Olá! Quem é essa fofurinha? É a Princesa Ellie! Por causa dela, precisamos de ajuda! Isso mesmo! Ellie também é de Chimeworth Forest! E na noite passada, houve uma grande tempestade! Os galhos caíram por todo lado! Está uma bagunça! Pensamos que talvez a Ellie possa brincar aqui com você e os bebês, enquanto ajudamos na limpeza! Claro! O que acham, bebês? Parece divertido, né? Vamos lá, Princesa Ellie! Aqui estão as coisas dela! Apenas a chupeta, o prato e o copo especiais dela! Obrigada, Charlie! Já, já voltamos! Vamos, Ellie! Hora de brincar! Ah! 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 Legal, bebês! Olha só que fotos lindas! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Canta, canta! Bebês, vamos dançar! Bebês, hora do lanche! Ah, não, Ellie! Você bateu sua cabeça? Ah, deixa eu te dar um abraço! Uma Little Pixie me contou que alguém ama morangos! Um pra Tilly, outro pra Lulu, não se preocupe, Théo, não esqueci de você! E outro pra Ellie! Uh, oh, Tilly! Não se preocupe, vou encontrá-lo! Aham, achei! Aham, achei! Aqui, Tilly! Ok, ok! Você pega esse e eu darei outro a Ellie! Que legal da sua parte querer dividir, Tilly! Ei! Acho que eu mereço isso! Tilly, nós não jogamos comida! Oi, Cloufixies! Ellie com certeza se divertiu muito hoje! Ah, não! Hora de ir para casa, Ellie! Ah! Ué! Não chore, Princesa Ellie! Você pode vir brincar aqui outro dia! Vamos dar tchau aos bebês! Uau! Você viu isso? Ellie simplesmente cresceu! Bã! Ah! Tem certeza que quer deixar a cama do Eddie no chão, Lulu? Tchau! Ai, Tilly! Não, Gordon! Esse é o ursinho da Lulu! Solte-o agora! Ah! Cuidado! Cuidado! Não adianta! O Gordon pensa que estamos brincando! Quase! Conseguimos! Precisamos de ajuda! Glow Pixies! Ajuda! Parece que a Charlie precisa de nós! Cortamos os corações sorridentes! Oi, Charlie! Qual é o problema? Oi! Eu acho que achamos o problema! Ajuda! O que é o ursinho preferido da Lulu? Ajuda! 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 Missão cumprida Ah não, tarde demais Espera aí, acho que podemos resolver isso O que você acha? Ed! Pronto! Agora o Gordon não vai mais conseguir alcançá-lo E Lulu, da próxima vez lembre-se de não deixar suas coisas no chão Deixe-as guardadas em segurança Bebês! Gordon! O que é isso? Coitadinha! Vamos dar um pouco de leite pra ela Gordon! Não! Parem aquele cachorro! Gordon! Mal criado! Gatinha! Gatinha! Ah não! Aqui, gatinha! Aqui, gatinha! Coelho! Não adianta! Ah, ah! Galinha! Eu não consigo alcançar! E seu macaco? Glow Pixies! Preciso de ajuda! Olha! Um elefante! Bem, parece que a Charlie precisa de uma ajudinha Vamos lá, Glow Pixies! Oh, olha! Uma gatinha! Ah não! Ela está com medo! Queremos cuidar dela, mas ela está num lugar muito alto para alcançarmos Está com medo de descer! Bem, antes de mais nada... Antes de mais nada... Você quer descer agora? E se a gente facilitar um pouco pra você? Espera! Eu sei o que gatos amam! Um pouquinho de Glitter Nip! Vamos, Poupinha! Você consegue! Só mais um pouquinho! Oh, que fofa! Agora ela precisa de um nome! Vamos chamá-la de Estrelinha! Ah!